Record TV, agora na tela do Balanço Geral. O funcionário da empresa OAS disse em depoimento ao juiz Sérgio Moro que o ex-presidente Lula e a ex-primeira-dama faziam cobrança sobre o andamento das obras do sítio de Atibaia. Repito, Record TV na tela do Balanço Geral. Moro ouviu três testemunhas de defesa. Pela manhã, o ex-presidente do PT, Rui Falcão, disse que nunca soube que Lula tenha nomeado diretores da Petrobras em troca de propina. À tarde, foram ouvidos dois funcionários da OAS, empreiteira acusada de bancar parte da reforma do sítio de Atibaia em troca de contratos com a estatal. O encarregado das obras na propriedade disse que a construtora pediu sigilo sobre a reforma do local. Desde o começo, quando a gente foi na empresa, fizer reunião comigo, com o Mal, com o Jardim, que a gente não decidiu que a gente trabalha no sítio do presidente. Quem pode ficar sabendo disso? Nem aqui na empresa, nem fora. Nem que a gente não usasse o reforme da empresa, foi feito o reforme do presidente, sem o nome da empresa, que não usasse o traché como fosse para lá. O encarregado também disse que Lula e Dona Marisa Letícia faziam cobranças sobre o andamento das obras. Segundo o funcionário da OAS, o ex-presidente usava o caseiro do sítio para pressionar pela reforma. Já a Dona Marisa Letícia conversava pessoalmente com os operários. A ex-primeira-dama, eu me encontrava com ela para ir para lá, para o sítio de toda quarta-feira. Eu não me perdi nenhum nesses meses, que eu passei derrame na fada e no final de semana. O ex-funcionário da OAS também disse que a ex-primeira-dama nunca perguntou sobre custos e que tudo sempre foi pago pela empreiteira. Marisa Letícia morreu no ano passado, vítima de um derrame. Segundo o Ministério Público Federal, o imóvel pertence à Lula e as construtoras Odebrecht, OAS e Chaim bancaram as obras de pouco mais de um milhão no sítio em troca de contratos com a Petrobras. O ex-presidente nega.